E a cidade de Terezina deve ganhar um novo espaço. Sabe que nós, aqui em Terezina, estamos cada vez mais ganhando parques, né? Locais para conviver, espaços de convivência agradáveis. E na zona norte de Terezina, mais um, no bairro Mocambinho. Eu vou falar com o repórter Clebson Lustosa, que traz as informações e as imagens para nós. Clebson, boa tarde para você. Isso mesmo, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. O aniversário de Terezina já passou, né? Mas a cidade e os terezinenses continuam ganhando presente. Isso porque, Joelson, amanhã, sexta-feira, dia 30 de agosto, a população de Terezina vai contar com esse novo espaço de convivência. É o Parque Ambiental Matias Augusto de Oliveira Matos, como está sendo popularmente chamado como o Parque Ambiental do Mocambinho. Uma estrutura muito grande, são quase 5 hectares de dimensão, com vários serviços a serem oferecidos para a população, como quadras poliesportivas, áreas de convivência, praças de alimentação, quiosques, ciclovia, área para caminhada. Tudo ossado aí em quase 13 milhões de reais. 12,9 milhões, perdão, 12,7 milhões de reais. E o Terezinense, a partir de amanhã, como eu falei, vai poder contar com esse novo espaço em Terezina. Mas quem pode trazer mais informações pra gente acerca desse novo espaço é a diretora-geral do programa Lagoas do Norte, a senhora Márcia Muniz. Márcia, o parque que passa a ser entregue através do programa Lagoas do Norte. Mas explica pra gente, amanhã, a partir de 5 horas da tarde, a população vai contar com uma grande festa aqui pra inauguração do parque, né? Boa tarde. Isso, boa tarde. A Prefeitura de Terezina entrega amanhã, via o programa Lagoas do Norte, essa obra maravilhosa, esse novo parque, que é um presente pra cidade de Terezina. É o parque ambiental Matias Matos, um parque com extensão de quase 5 hectares, como você falou, com quadra poliesportiva, campo de futebol com grama sintética, praça de alimentação, mais de um quilômetro de passeio, ciclovia. E essa vista maravilhosa que a gente tem aqui, né? A gente tem patinhos nadando da lagoa. Onde é que a gente vê isso? Essa cena bucólica aqui em Terezina, né? E é com grande satisfação que o programa Lagoas do Norte, com recursos do Banco Mundial, entrega mais essa obra pra população de Terezina. E estamos convidando todos pra essa grande atração. É uma atração diversificada demais a inauguração. Vai ter bandas, né? Vai ter Top Gun, vai ter Rosa Xote, Bill Coimbra, apresentação do Balé da Cidade, apresentação da Orquestra Sanfônica, vai ter torneios de futebol. Vai ser maravilhoso aqui a nossa grande inauguração. E uma programação, né, diretora, que vai se estender também pelo final de semana. Sim, vai, não vai ser só no dia da inauguração. Vai se estender pelo final de semana, sábado e domingo. Vai ter uma programação voltada pras crianças, né? Com pintura de rosto, distribuição de cremosinhos, algumas atividades recreativas. O que a gente observa é que cada vez mais, políticas públicas, o poder público, a gestão, tá se preocupando em criar esses espaços. Aproveitar espaços que anteriormente não eram aproveitados de uma forma criativa, de uma forma que desse uma resposta pra sociedade. O que a gente observa aqui é um espaço onde a população vai poder se encontrar, se divertir, praticar atividades físicas. Exatamente. E uma das missões do programa Lagos do Norte é justamente entregar pra população esse tipo de espaço, de convivências, né? Aqui, há, vamos dizer, há três anos atrás, esse aqui era um depósito de lixo, era um lixão. Ninguém entrava, ninguém tinha coragem de entrar. E hoje, estavam falando em violência, inclusive na reportagem anterior, aqui a população vai ter a sensação de segurança. O parque é fechado, cercado, né? Com três guaritas, com um controle maior da entrada. A senhora até brincava que a partir de amanhã, né? A partir de já, o Parque Ambiental do Mocambinho passa a ser um dos parques mais bonitos de Teresina. A partir já de quando a obra foi concluída, esse aqui é o parque mais bonito de Teresina. Eu digo com veracidade. E é preciso, principalmente, que a população cuide, né? Zé, ele deixa o espaço limpo. Sim, a obra está sendo entregue para a população. A população tem que cuidar também do que está sendo entregue para eles. Ok, diretora. Obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para a senhora. Conversamos com a diretora-geral do programa Lagoas do Norte, a senhora Márcia Muniz Joelson, falando a respeito do Parque Ambiental do Mocambinho. A partir de amanhã, a partir de 5 horas da tarde, a população já vai contar com o leque de atividades, muita festa aqui no bairro Mocambinho, Zona Norte de Teresina, com a entrega desse novo parque aqui da cidade. Eu volto com você.